Oi pessoal, tudo bom? Então pra quem não me conhece, eu sou a Carla, eu sou a dona do canal Ursinha Eclipse E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá gente? Gente, eu vim aqui com esse vídeo pedir um pouco de ajuda de todos, pra quem puder ajudar, pra quem tiver a condição de ajudar, tá? Aconteceu uma coisa chata comigo esse mês, dia 2, dia 2 de fevereiro de 2023, às 8h38, depois de avanças no canal Nesse dia eu tava editando o vídeo pra colocar no canal, quando eu fui pra enviar a conta logo e eu tive que colocar a senha de volta E quando eu entrei eu vi que eu tinha perdido a monitorização do canal Eu fiquei bem chateada, bem triste com isso, porque pra quem não sabe, essa ponte de renda que eu tenho é o meu trabalho Já que eu tenho bastante filhos, então fica complicado trabalhar fora Eu entrei com uma contestação, foi no dia 3, eu acho, se não me engano E dia 6 veio a resposta de que eu não teria conseguido a monitorização do mesmo jeito Então meu canal não é mais monetizado, tá gente? Realmente eu perdi a monitorização Seu canal ainda não é custar quantificado pra monitorização Já aconteceu isso há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer bastante vídeo, meus vídeos pegavam muitas organizações E do nada eu pedi a monitorização também e acabei parando, sabe? Porque daí, tipo, naquele tempo eu precisava, né? Eu tinha menos filhos E daí eu tinha que trabalhar Então eu fui trabalhar fora E depois de um tempo eu comecei a fazer de novo e consegui a monitorização de volta E daí eu tava full fazendo vídeo de novo, como vocês tavam vendo quase todos os dias E daí agora de novo aconteceu isso de eu perder a monitorização novamente, né? Antes de eu perder eu tava vindo direto coisas de diretorais em algumas músicas E isso já tava me deixando chateada porque começou a prejudicar a monitorização do vídeo E daí do nada eu perdi a monitorização E geralmente eu pego as músicas da biblioteca e do YouTube pra ter esse problema de monitorização, sabe? De diretorais, quer dizer, nos 20 Mas mesmo assim aconteceu isso O Eternal também parou, né? Por esse sentido de ter perdido a monitorização um tempo atrás Uns anos atrás E acabou que ele não voltou Então ele focou em fazer vídeo, editar, gravar jogos aqui na região E editar e tirar foto pro pessoal Mas aí eu fui com um tempo sem acontecer isso Agora que começou de novo esse negócio de jogo Então agora eu vim conseguir trabalhar com isso E eu tava com o canal E daí perdi E o complicado é que tipo Parece que tudo deu errado assim Do nada, sabe? Então isso me deixou bem chateada Aí então quando chegou No dia 2 Que eu perdi a monitorização Poxa, eu fiquei triste com a monitorização Já fiquei decepcionada E daí esse mês eu tava com muita consulta marcada com o médico Pelo fato da anemia Que eu tava com anemia muito severa Quase tive que fazer uma transfusão Pelo fato de que ela tava muito, muito alterada Porque no final do mês eu comecei Até dia 4 Até dia 4 de março É que o meu bebê nasceu Né? Tem mais um menino com a família aqui Então já é meu quinto filho Então é muita criança, né? Eu tenho mais de 22 anos Então complicou Aí o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu que Perdi a monitorização Mesmo que eu perdi a monitorização Então eu Como foi dia 2 de fevereiro O mês de janeiro Eu fiz ele todo Então tipo Eu ganhei o mês inteiro Né? Na minha cabeça eu tinha ganhado Eu ia receber esse dinheiro Porque daí seria o dinheiro que ia pagar O aluguel, 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 essas coisas Comprar a casa E eu tava contando com esse dinheiro Aí chegou no dia No dia 7, dia 8 Que aparece uma licença Não apareceu Mas eu ainda tava com esperança De que no dia 21 Que é o dia que eles enviam o dinheiro Ia acontecer Que eles iam enviar Então eu fiquei esperando Aí chegou o dia 21 Ontem Eu chequei lá E nada Aí eu peguei e mandei mensagem Pro YouTube Falando dessa questão Do dinheiro que não caiu no AdSense E tal Perguntando o motivo E deles responderam No meu e-mail A seguinte forma Então eu recebi a resposta deles Né? YouTube, suporte Daí eles responderam Oi Carla Agradeço o seu contato Espero que se encontre bem Compreendo o valor Da sua receita estimada Não foi carregado Para seu ronco do AdSense Perceba a importância Da sua questão E irei fazer o meu melhor Para explicar a situação Verifiquei que você foi suspenso No programa de parceria Do YouTube No dia 2 de fevereiro E os valores Dos ganhos estimados Geralmente é carregado Na controdiscência Entre 3 e 5 de cada mês Para meu azar Puxa vida É... No dia 3 Um dia depois No caso Seria carregado Como foi dia 2 Eles não me pagaram Como a modificação Foi suspensa Antes do carregamento O mesmo foi anulado No caso Eu perdi Esse dinheiro Não totalmente Como eles vão falar aqui Aqui eles estão falando Que se eu conseguir A modificação Do dia 24 de março Esse valor ali Eu vou receber ainda Se eu não conseguir A modificação de novo Que é O pedido Da modificação Do dia 4 Aí Eu já posso esquecer Desse dinheiro Que eu ia receber Para pagar as contas Que era o dinheiro Que eu estava contando Para as contas Do mês de janeiro Aí eu pensei Para o mês de fevereiro Eu vou dar um jeito Por mais que eu tenha Um dos parceiros Não dá para pagar Todas as contas Assim Sabe gente Vocês sabem Que hoje em dia A situação não é complicada E E mesmo assim Eu não vou parar Com o canal Dessa vez Que nem eu falei Dessa vez Porque eu perdi A modificação Eu não vou parar Eu vou continuar Porque o dinheiro Da parceria Não é tanto Dos parceiros Mas ajuda muito E eu vou continuar E nem teria como Também Eu pegar e parar Para começar a trabalhar Agora Sendo que eu vou Ter um bebê E nos próximos Quatro meses Eu não poderia Trabalhar de jeito nenhum Né Não tem como Então Eu estou aqui Para pedir Para vocês Quem puder ajudar A gente Dar uma força Vou deixar o pix Aí na tela Do vídeo Vou deixar o pix Aí na tela Do vídeo E Vou deixar também O pix Em meio Aqui embaixo E quem puder ajudar Gente Qualquer quantia Qualquer coisa Já vai ajudar Bastante Porque não é fácil Daí No final da gravidez A emoção Está meio Então Cara Fica Vamos ver Cara Demais Sabe Aí fica Pensando Poxa vida Começa tudo agora Tudo assim Nada Então é isso Pessoal Então eu queria Pedir para vocês Quem puder Dar aquela força E Qualquer quantia Gente Já ajuda Muito Então eu vou deixar o pix Aí Quem puder ajudar Eu não vou parar Com o canal Vou continuar Continuar com os parceiros Que estão comigo Eu peço desculpas Para eles Porque esse mês Porque esse mês Eu não fiz tanto Vídeo Quanto nos outros Né Nos outros meses Mas eles sabem Que quando eu pego Eu faço Vídeo Passa O dia Esse mês Estava complicado Sabe Eu estava Indo no médico Três vezes por semana Tinha que ir Duas vezes por semana No posto Para tomar No livro No armeio Aí tinha mais A consulta Do Com o médico Do alto risco E daí tinha A consulta Do prenatal No posto Que eu moro Então estava Bem corrida Bem puxada Tá gente Então Esse mês Eu falei Eu peço desculpas Com os parceiros Que eu tenho No canal E com todo mundo Que assiste Os vídeos Do arsino E eu espero Que vocês Acompoem sempre Deixem o like Compartilhe E se inscrevam Tá gente Ative o sininho Também Que isso ajuda Bastante Tá bom Então Esse vídeo Vai ser isso Ou esse vídeo Vai ser Sobre isso Tá E até o próximo Dítica Daí vai ser Dítica De tíbia Beleza Então Ficou por aqui Tchau Pra vocês Tchau